Alô meus aulinhos, oitavo ano, Márcio Macedo, sou professor de matemática mais uma vez com vocês. Hoje vamos falar de polígonos, ok? Bem, então vamos lá. Para falar de polígonos, nós temos que primeiro saber o que é um polígono, certo? Então polígono chama-se a região limitada por segmentos de reta. E um polígono, ele é classificado de acordo com os seus lados. Então a quantidade de lados que um polígono tem vai definir a sua classificação. Vejam, aqui eu tenho um de 5 lados, aqui um de 7 lados. E eles também serão classificados como côncavo ou convexo, de acordo com a sua região formada. Bem, esse cara aqui, se eu traçar uma linha atravessando esses dois, vejam que eu toco o polígono em pelo menos dois pontos distintos, certo? Agora, se eu atravesso aqui, ele não sai do polígono para poder atravessar. E veja aqui que eu apenas, se eu prolongasse essas duas retas aqui, eu tocaria esse polígono em 4. Esse aqui eu tocaria apenas em 2. Então é considerado convexo todo cara que tem a seguinte propriedade. O segmento de reta que une dois pontos distintos quaisquer, pertence ao polígono e está contido totalmente nele. Se o polígono não possui essa propriedade, ele é classificado como côncavo. Então, no exemplo acima, o de 7 lados é côncavo e o outro é convexo. Então, se eu atravessar, no caso a reta atravessar em mais do que dois pontos, ele é côncavo. Caso contrário, no nosso outro lado aqui, ele é convexo. Esse é o caso que a gente vai se ater nos nossos estudos. Conforme eu falei, o polígono é classificado quanto ao lado, ao número de lados. Então, eu tenho aqui, lá no livro de vocês, está lá a nomenclatura, para vocês acompanharem, 3 lados o triângulo, 4 lados o quadrilátero, 5 lados o pentágono. Até chegar ao decágono, esses caras vão receber esse tipo de nome mais conhecido. Ep de 7, octo de 8, n de 9, deca de 10. Aí depois ele vem, ó, 1 decágono de 1, 10. Depois, do decágono, 2, 10. Tri decágono, 3, 10. Quadri decágono, veja que a significação, ó, quadri, penta, hexa, hepta, começa a se repetir. Só que aqui eu estou falando de gono, que é um lado, e aqui deca, 10 lados, certo? Então, só para entender, o único que vai ficar diferente desses dois casos, será o icoságono, que é de 20 lados. Então, para classificar um polígono, eu preciso saber o seu número de lados. Então, lados são os segmentos, aqui, ó, marcados. Esses são os lados. Os vértices são os pontos que unem dois segmentos. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E. Ângulos internos são os ângulos formados entre esses segmentos. E os externos são os formados com os lados e esses segmentos. Tá ok? Esses são os ângulos internos. Diagonal. Muita atenção na questão da diagonal. Porque a diagonal, ela sempre vai unir dois vértices não consecutivos. Por exemplo, A e B é lado, mas A e C é diagonal. Eu chamo a atenção que A e C e C e A são as mesmas diagonais. Então, A e C é o mesmo segmento que C e A. Então, esses caras são diagonais, mas são as mesmas. Atenta A, que as diagonais A e C e C e A, A e D e D e A, B e D e D e B, B e B, C e C e C são as mesmas. Então, na hora que eu for contar, eu tenho que tomar muito cuidado para não contar em dobro. E aí, como é que eu faço isso? Existe uma fórmula bem tranquila. Por quê? Se eu pegar um triângulo, vamos lembrar aqui, se eu pego um triângulo, triângulo tem três lados, certo? E ele não tem diagonais, porque todos os seus vértices são consecutivos. Então, o primeiro polígono a ter diagonais é o quadrilátero, que tem quatro lados. Eu saio desse de três e vou para esse de quatro. Obviamente, então, eu tenho que excluir, quando eu for contar, justamente os três segmentos do triângulo. E aí, basta pegar, como eu conto duas vezes para frente ou para trás, A, B e B, C, que nem a gente viu anteriormente aqui, eu vou pegar o número de lados e dividir por dois. Então, basta pegar, diminuo o triângulo, o número de lados menos três, multiplico pelo número de lados e divido por dois. Março, como é que vai ficar isso? Como é que seria isso? Vamos lá, resolução para vocês entenderem. Um cara que tenha nove lados, ele é ágono, nove, então vai ficar nove no lugar do N, nove menos três, está aqui, nove menos três dá seis, nove vezes seis, cinquenta e quatro. Mas são cinquenta e quatro diagonais? Não, porque elas são contadas em dobro. Então, eu divido por dois, sempre vou dividir por dois no final, dando um total de vinte e sete diagonais. E aí, qual o número, o polígono custa o número de diagonais igual ao número de lados? Ele está dizendo que D é igual a N, então basta substituir este D aqui por N e fazer a continha, tá? N, N ao quadrado vezes N, simplificando aqui esse cara aqui, esse N com esse N, vai ficar N menos três de um lado, dois do outro. Passando, N será igual a cinco. É uma pontinha de uma equação bem simples a ser feita, tá? A relação entre ângulos de um polígono, a soma dos ângulos internos, outra coisa muito legal que também tem a ver com um triângulo que nem neste caso que aqui está, tá? Um triângulo, ele tem cento e oitenta graus, todo triângulo vale cento e oitenta graus. Então, aqui eu tenho um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos. Então, se eu quiser saber a soma dos ângulos internos, basta pegar esse cara, quando eu tenho quatro triângulos, e aí vou multiplicar pelo número, a soma dos ângulos internos de um triângulo, certo? E aí, o que eu faço? Neste caso aqui, eu vou diminuir de menos dois. Por que eu vou diminuir de menos dois? Porque, olha aqui, o quadrilátero, um, dois, três, quatro. Vou pegar só esse quadrilátero aqui, quatro e látero, tenho dois triângulos. Então, conforme eu vou aumentando o número de lados, eu sempre terei que diminuir de dois. Se eu pego o pentágono, um, dois, três, quatro, cinco, se eu pego aqui, um, vou até trocar a cor da caneta aqui para vocês verem o que eu estou falando. Vou apagar aqui essa com a borracha, apagar, para vocês verificarem aqui. Vou pegar aqui e contar de forma diferente para vocês verem. O pentágono agora, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, mas quantos triângulos eu tenho? Um, dois, três. Ou seja, cinco menos dois, três. Então, eu sempre pego o número de lados e diminuo o de dois. E aí, vou multiplicar por cento e oitenta para saber exatamente quanto vai dar a soma dos ângulos internos. Exercício do livro de vocês do Agora é com você, tá? Calcular a medida dos ângulos internos de um heptágono. Heptágono quer dizer sete lados. Então, sete menos dois dará cinco, que multiplicado por cento e oitenta dará novecentos graus. E aí, ó, a soma das medidas dos ângulos externos, eu gostei de deixar desta forma aqui, para vocês entenderem que ela nunca vai se alterar. Olha aqui, ó, trezentos e sessenta, trezentos e sessenta. Apesar do pessoal da matemática gostar de falar que isso é fórmula, na realidade, não pode ser chamado de fórmula, já que ela nunca vai variar. Seja qual for o polígono, o ângulo externo, a soma dos ângulos externos, sempre será trezentos e sessenta. Altera, sim, seus ângulos internos, que nem a gente está vendo. Depende do número de lados, eu diminuo de dois, multiplicando por cento e oitenta. Eniágono é nove, nove menos dois, sete, sete vezes cento e oitenta, duzentos e sessenta. Mas, ó, trezentos e sessenta aqui, é o externo. Do decágono, doze, doze menos dois, dez, dez vezes cento e oitenta, mil e oitenta. E coságono, vinte, vinte menos dois, dezoito, dezoito, dezoito vezes cento e oitenta, três mil e duzentos e quarenta. Mas o externo não altera em hipótese alguma. Polígono regular é aquele polígono que vai ter todos os seus lados iguais. Então, quais serão as consequências desse cara? Se esses caras têm os lados iguais, os seus ângulos internos também serão iguais. E os seus ângulos externos também serão iguais. Então, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, terão o mesmo valor. Assim como esse, 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 esse e esse aqui, também terão os mesmos valores. A medida do ângulo interno de um polígono é dado pela fórmula N menos dois vezes cento e oitenta, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, dividido pelo número de lados. Então, basta somar os ângulos internos e dividir pelo número de lados, que eu vou ter o valor do ângulo interno individual, o cara individual do polígono regular. A medida do ângulo externo, como a gente sabe que a soma sempre é 360, então, basta pegar 360 e dividir pelo número de lados. A medida do ângulo central também será 360 dividido por N, já que o ângulo central equivale ao arco envolvendo esses dois caras aqui, que nada mais é do que o ângulo externo. Show de bola? Agora, um exercício lá de agora com você, do livro de vocês, completar o quadro lá. O número de diagonais de um polígono convexo, qual é a fórmula? Diminuo sempre o triângulo. Então, N, N-3 dividido por 2. Soma das medidas dos ângulos internos, N-2 vezes 180. Soma da medida dos ângulos externos, 360. Medida do ângulo interno é a soma dos internos dividido por N. Medida do ângulo externo é a soma do externo dividido por N. Medida do ângulo central, 360 dividido por N. Ok? Espero que essa explicação tenha ajudado, que vocês possam resolver os outros exercícios constantes do livro de vocês. Qualquer coisa, mandem para a gente que a gente tira dúvida, tá? Um abraço para vocês e até a próxima!